Música Meu coração é teu Seja ele o teu tronco Não vivo mais pra mim Tu és o meu dom Meu coração é teu Seja ele o teu tronco Não vivo mais pra mim Tu és o meu dom Com seu sonho me encontrou As trevas em mim Despedaçou Vive Cristo Rei Amor O meu olhar de amor Não há preço que se iguale O seu sangue Diz tudo pra mim Meu coração é teu Seja ele o teu tronco Não vivo mais pra mim Tu és o meu dom Com seu sonho Com seu sangue Amor 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 Com seu sangue, com seu sangue Que me encontrou As trevas em mim Esperançou Cristo Rei Com majestade Poder e glória Amor, vontade Não há outro olhar de amor Não há preço que se clare O seu sangue diz tudo pra mim Não há outro olhar de amor Não há preço que se clare O seu sangue diz tudo pra mim Oh Jesus O teu sangue é suficiente O teu sangue diz tudo Tchau, tchau